Olá, tudo bem? Meu nome é Carmen, eu sou gerente da Quero Quero da Praça Júlio de Castilhos, perto do viaduto. Eu venho hoje agradecer a todos os nossos clientes que o ano de 2017 foi um sucesso, mas só foi um sucesso por você, cliente, por você ter feito esse trabalho conosco. Então, quero agradecer e conto com todos vocês para o ano de 2018. Olá, da mesma forma, eu sou o Halley, gerente da Quero Quero da Antigo Netral, na Avenida 15 de Novembro. E só quero agradecer ao 2017, fantástico, que nós tivemos como sucesso em vendas, né? E agradecer principalmente você, cliente, que esteve conosco, que fez esse negócio acontecer. Então, muito, mas muito mesmo, muito obrigado, em nome da empresa, quero desejar um feliz ano novo a todos vocês. E convidar para que em 2018, vocês estejam com nós novamente. Porque aqui na Quero Quero, o nosso principal objetivo é que vocês se sintam em casa, que vocês se sintam à vontade. Então, muito obrigado, que venha 2018 e muito obrigado, mais uma vez, pelo 2017. Olá, eu sou a Dayana, gerente da Quero Quero, do bairro Triângulo, Antiga Signor. Também quero agradecer a todos os nossos clientes que estiveram conosco no ano de 2017. Agradecer pela parceria, então, e desejar um feliz 2018, de muitas realizações. E continuar nossa parceria, então, nesse ano que vai se iniciar, 2018. Um feliz ano novo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.